rejeição sofrida por Camila Camargo. Olha, eu vou falar aqui pra vocês o que foi perguntado pra ela e o que ela respondeu na revista oficial.com.br. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Olha, perguntaram pra ela, durante a sua carreira, você sofreu muito preconceito com o padrão de magreza estabelecido pelo mercado audiovisual? Como foi lidar com essa situação como essa? Esse tipo de rejeição abalou o seu psicológico? E ela simplesmente respondeu. Sinceramente, já abalou sim, mas hoje em dia não mais. Hoje estou próxima disso. Já lidei de formas ruins, me cobrando demais, não me aceitando, colocando lentes de aumento no que via como defeitos. Hoje eu tenho outra cabeça. Me aceito, tenho amor pelo meu corpo e cuido dele com muito mais carinho e sem excesso de cobrança. E você, também se aceita ou se cobra?